Eu juro não sou de cá Nem como vir parar Mas também não vou para Também não vou para trás Eu juro não sou de cá Nem como vir parar Mas também não vou para Também não vou para trás Sem a passagem de vida Obtive a passagem na vida Caguei para o que eu devia Vou só ser aquilo que queria Mesmo que não houvesse tempo Toco a frigideira quente Sempre a rima mais doente Não vi para ser docente Mas o que dá o que sente Tempo horário não será Foco horário não te quero cá Já se amaram lá em cima Pagarrar o que assim nada Bro, toma cacar Sei que ele se munte a questionar Mas não corre atrás da fama Eu tenho uma virgem para palicar Sim, então é vamos dançar, sentar Na vida de pelear o que passou-se lá Perda da bambá é wave Vibrações do corpo contém-se Que eu não tenho fim Por isso é que eu vim Esta minha wind Não é orgulha em ti Põe visão 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 Eu juro não sou de cá Nem como eu vi parar Mas também não vou para Também não vou para trás Eu não sou de cá Nem como eu vi parar Mas também não vou para Também não vou para É mais amado Eu encontrei-te a tempo Apesar de eu nunca ser lento A dar peso O meu ar é teu Se pões palavras Levas o vento E o que me faz sentir Eu que agitei Eu transponho na vibe Que cogita Será que era a metade Que evitável Tô muito ruim E nem ligado Eu não Estou preso aqui Achei 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 Eu juro não sou de cá Nem como eu vi parar Mas também não vou para Também não vou para Também não vou para trás Eu juro não sou de cá Nem como eu vi parar Mas também não vou para Também não vou para trás Mas também não vou para trás Mas também não vou para trás Então não vou para trás Deixem-se Achei 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto